Esse filme de terror é tão bom que ele vai agradar até as pessoas que não gostam de terror, porque ele junta comédia, terror com metalinguagem, e entrega perfeitamente bem uma história que até tem um arco dramático que pode te fazer chorar. Então, quem não gosta de terror vai amar, quem gosta de terror vai amar ainda mais. Esse filme é perfeito de tantos sentidos, e no caso eu estou falando de Terror nos Bastidores, essa obra-prima temporal que entrega tudo que se propõe. E ó, posso estar exagerando um pouco, mas é um dos meus filmes favoritos da última década. E eu digo muito isso porque ele me fez se emocionar, e é muito difícil me fazer emocionar, gente. Eu sou coração de pedra, mas esse filme lá no final me fez cair uma lágrima. Não tenho vergonha de confessar isso. Quando eu comprei o DVD lá em 2017, dei plates pretensiosamente nesse filme, eu não esperava chorar no final dele, mas isso aconteceu. E eu amo esse filme, eu preciso recomendar ele pra vocês, porque ele acabou de chegar novamente no stream aqui do Brasil, no Casa Max, e você precisa assistir se você nunca viu. Se você já viu, vale rever. É isso, vem aqui conversar sobre ele com vocês, dizer aí o porque eu gosto tanto dele, e espero que vocês compartilhem o sentimento de vocês sobre ele também lá nos comentários, que eu quero muito saber o que vocês têm a dizer. Mas antes de começar a falar sobre o filme, já deixa o like aqui, é muito importante, se inscreve aqui pra mais conteúdo de séries de filmes que eu falo muito sobre isso aqui, e vamos falar sobre Terror nos Bastidores. Na trama do filme nós conhecemos a Max, uma jovem que perdeu sua mãe num acidente de carro, e essa mulher era uma estrela de cinema de filmes B dos anos 80. E o aniversário da morte da mãe dela tá chegando, e os amigos dela, pra levantarem o astral dela, levam ela numa exibição especial do filme, Can't Blood Bat, que é o filme de terror estrelado pela mãe dela. Só que o cinema onde todos estavam, começa a pegar fogo, e todos tentam encontrar uma saída, e cortam a tela do cinema, e passam por ela. E quando eles passam, em vez deles saírem do cinema, na verdade eles entram dentro do filme. E a narrativa nos joga dentro dessa loucura cinematográfica, que vai ser a gente acompanhar um filme dentro de outro filme. Só que assim, eles não pestanejam pra fazer as coisas acontecerem. Eles conduzem essa loucura aqui da melhor maneira possível, assim como Team Beat Movie conduziu a mesma premissa. E foi uma comparação idiota, mas eu precisava fazer essa comparação, porque eu gosto dos dois filmes de maneiras diferentes. Mas Team Beat Movie é um musical, aqui a gente tem um terror com comédia, mas os dois funcionam muito bem, abordando essa premissa de um filme dentro de outro filme. Na minha cabeça essa analogia faz sentido, então se você não gostou, é culpa minha cabeça. E dentro desse filme Slasher, de acampamento, esse grupo de jovens que acabou de entrar, vão ter que aprender ali as regras do jogo, pra eles sobreviverem. Então eles vão ter que aprender um pouco mais sobre o serial killer mascarado, que é o Billy, que até usa um facão e passa uma vibe muito forte de Jason. E esse assassino mata suas vítimas sem pudor, de uma maneira muito boa. Sorte que a maioria dos personagens que entraram dentro do filme, gostam de filmes de terror. Então isso ajuda muito eles a encontrar formas de sair das situações mais tensas, e também contra formas de tentar sobreviver a tudo isso que tá rolando, matar o assassino. O problema é que eles não fazem parte da trama direta do filme. E eles não podem impedir as mortes de acontecerem, os personagens têm que morrer. Pra que o filme continue rolando, né? Então eles notam logo no começo, quando eles entram dentro do filme, que as coisas precisam caminhar. Pra eles, no final das contas, conseguirem sair desse filme. Só que assim, mesmo que eles sejam inconsistências na narrativa que já existia, ainda assim, eles podem deixar a narrativa rolando da mesma maneira, só que eles acrescentam coisas a mais no que já tava acontecendo. Sem alterar os acontecimentos que deveriam rolar. Mas eles acabam alterando uma coisinha ou outra ali, e eles vão ter que arrumar os problemas que eles mesmos causam. É muito engraçado. E assim, pra mim, esse filme consegue ser único, e também consegue homenagear os filmes de terror e slasher dos anos 80. Porque eles colocam aqui muitos tropos comuns desses filmes antigos, só que eles meio que comentam sobre o que eles estão colocando. Então não é simplesmente, coloquei e deixei passar. Não, eles vão lá e comentam, fazem uma gracinha em cima daquilo. E isso se torna a peça-chave pra terror dos bastidores funcionar tão bem. É um filme revigorante, um filme inteligente. Porque ele sai da zona de conforto e da casualidade que a gente tá tão acostumado. E os roteiristas sempre arranjam uma maneira de não deixar preso no que vem a seguir. E o mais legal, é que a gente se importa muito com os personagens. Eles não são vazios, eles não parecem burros e estereotipados. Todos são multifacetados, e eles provam ter profundidade a cada nova cena do filme. A gente tem aqui o Duncan, que é o nerd, mas ao mesmo tempo ele tem muito mais oferecido que só ser o nerd. A gente tem a Gert, que é assética, mas ela tem um baita coração. A gente tem a Vicky, que é a garota malvada, que ao mesmo tempo que é introvertida, tem questões mal resolvidas, que são desenvolvidas ao longo do filme. E a gente tem o Chris, que é o jogador, que é inteligente e amoroso, muito diferente do que ele aparenta ser. Então as aparências enganam muito. E o filme vai desenrolando isso e mostrando que as pessoas, mesmo que superficialmente pareçam uma coisa, podem ser outra coisa quando você conhece essa tal pessoa. Quando você se aprofunda mais em quem essa pessoa é. É muito legal a forma com que os personagens aqui são bem abordados, são bem desenvolvidos. E como o conflito entre o novo, que são o grupo de jovens, né, atuais que entraram dentro do filme, e o antigo, que é a forma com que os personagens mais estereotipados de filme antigo agiam, colidem. E isso mostra, de uma geração pra outra, como as coisas evoluíram ao longo dos anos, e como algumas coisas nunca mudam. É muito divertido. Ah, eu amo o roteiro desse filme. E o elenco também é espetacular. Eu poderia ficar aqui falando sobre todo o elenco há muito tempo, mas eu vou tentar fazer esse vídeo o mais curto possível. Mas claro que os personagens que mais se destacam na história é a Max e a Nancy, que é a mãe dela, no caso a Amanda, mas no filme ela chama Nancy. E a Thais, a Farmiga e a Malin Archiman são fantásticas juntas. Elas têm uma conexão genuína de mãe e filha. E as duas, além de entregarem cenas de terror, com caras de medo realmente realistas, e também cenas de comédia, como a da Max querendo salvar sua mãe da morte iminente, que na verdade ainda nem tinha acontecido. E na verdade também a mãe dela nem era mãe, era uma personagem de um filme. Mas enfim, ela olhava pra personagem e via a cara da mãe dela, então isso fazia o coração dela ficar aquecido. Mas é muito engraçado ver toda a dinâmica que ela tem de manter a Nancy longe do garanhão Kurt, que condenaria a mãe dela pra morte, né, porque ela perderia a virgidade com ele. E fazer sexo num filme de terror é realmente a morte pro personagem. E tudo isso é trabalhado da maneira mais engraçada possível pra você rir, ao mesmo tempo ficar atenta à narrativa que você tá acompanhando. E as duas ainda entregam cenas dramáticas que ao longo do filme sempre vão ficando ainda mais pesadas. Porque a gente vai entendendo que a Max inicialmente fica feliz em ver a sua mãe viva, porque ela já tinha perdido a mãe dela e ela sente falta. Só que assistam o filme percebendo que a história aborda todas as fases do luto pra essa personagem. E a Max entende que ela tem que aceitar que a mãe dela não tá mais viva e que ela também morre no filme. Então, essa fase de aceitação pra ela é muito dolorosa e o final é desolador. E todo esse arco triste pra Max envolvendo essa mãe me fez ali realmente derrubar uma lágrima. Aquela música tocando no final, Better David's Eyes, com a Nancy dançando pro Serial Killer e a Max olhando pra ela. E todo aquele conflito depois, né, entre a Max e o Serial Killer. Gente, ai, que cena. Que cena. Não só essa cena é ótima, como a cena que todos ali se juntam pra fazer armadilhas pro Billy ser capturado. E eles pedem que a safada do acampamento, que é a Tina, faça um striptease ao som de Cherry Pie pra atrair o Serial Killer pra casa, porque isso atrai ele automaticamente. Tanto que a gente vê ali uma névoa misteriosa aparecendo, esse assassino saindo de dentro da floresta ali pra matar a Tina. E enquanto todos eles ali estão à espera dele, ele acaba sendo ainda mais sagaz e consegue contornar o que eles estavam planejando. Então as coisas não saem bem como esperado. Mas ao mesmo tempo, a gente tem uma cena divertida e um pouco sangrenta, onde esse assassino acaba também levando uma coça desses personagens. Então é muito da hora. Porém, até esse ponto do filme, a gente entende que a história não tinha uma Final Girl, porque a Final Girl que tinha, acabou indo de arrastar pra cima, né? Umas cenas antes, em um momento muito inesperado. Se eu posso assim dizer, sabe? Ela aparece toda boazuda, assim, tipo, realmente, eu tô aqui pra acabar com o assassino. Mas ela vai de arrasta muito rápido. E agora, a última virgem do acampamento tem o dever de cumprir o papel de matar o assassino. E fica a dúvida de quem será essa virgem que vai matar o assassino no final. Então, essa é uma questão aí que o filme desenrola ao longo da narrativa. E o filme, obviamente, termina com o clímax, né? Que mostra a luta entre o vilão com a mocinha. E é aquela luta gostosa. Não, é a melhor luta do filme. Eu acho que a intensidade das lutas já tinha perdido um pouquinho do ritmo. Mas eu gosto bastante do filme e passo pano até pra essa luta final. Toda a narrativa do filme é bem desenvolvida. Os personagens são interessantes. A cinematografia é excelente. As cenas de suspense e de terror sempre ganhavam filtro diferenciado que deixava elas ainda mais intensas. Então, o diretor conseguiu fazer com que o filme fosse muito único dentro da proposta que não era original que ele tava já entregando pra gente. E até um momento muito específico que tem um flashback que conta a história de origem do Billy, seu assassino, fica tudo em preto e branco e começa a cair ali uns pingos na tela. Isso acrescenta muito pra narrativa do filme. Além dessa cena de flashback trazer profundidade pra história do Billy. E a origem dele, mesmo que seja rápida, é desenvolvida de uma forma que conte o porquê ele tá fazendo aquilo. E ainda seja um deleite pros nossos olhos. E é claro que eu não podia deixar de comentar das mortes, né? Eu acho que, assim, um ponto que esse filme não é tão grandioso são nelas. Poderiam ser mortes mais uau, assim, mais abertas, mas a classificação indicativa do filme subiria muito. Então eles fizeram mortes um pouco mais soft, mas ainda assim são mortes que conseguem entregar o que eram as mortes de terror dos anos 80. Então eles seguiram na premissa que eles estavam tentando entregar pra gente, que era basicamente pegar a vibe dos anos 80 e trazer pras telas. E eles realmente fizeram isso até com as mortes, então não tinha como esperar mais das mortes do que o que eles entregaram. E eu gosto delas ali, vai. Não vou julgar elas também, não. E o elenco de apoio inteiro do filme é muito bom, mas quem merece um destaque especial é a Nina Dobrev, que, olha, gente, eu esperava que ela fosse aquela personagem tão esterotipadinha, sabe? Mas ela conseguiu me surpreender. E, claro, a Angela Timborg, aquela cena do striptease. Ela entregou tudo durante o filme todo, porque ela era meio burrinha, né? Mas ela fazia uma burrinha tão convincente que você acreditava que ela era uma burrinha. E ela era uma burrinha, mas a atriz foi tão boa interpretando uma burrinha que funcionou. Era isso que eu tinha pra falar. Eu gosto muito desse filme. Pra mim, ele entrega tudo e mais um pouco. Amo rever, gosto de recomendar. É isso. Me conta o que vocês acham de terror nos bastidores. Vocês gostam tanto quanto eu? Vocês enaltecem ele tanto quanto eu? Porque eu falaria mais sobre ele aqui, mas eu queria deixar o vídeo mais objetivo. E eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Coloca nos comentários. Se a gente até esse momento, coloca uma faca nos comentários pra eu saber. Pra representar o facão, porque eu acho que ele não tem o facão nos emojis. Mas é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo. Grande beijo pra todos vocês. E tchau, gente.